Fala pessoal, tudo beleza? Rafael da BLK Media e nesse vídeo eu vou falar sobre scopes. O que são esses scopes? São gráficos dentro de um programa de edição de vídeo que vão ajudar a gente nos ajustes e nas correções de cor. Para você chegar nessa workspace que eu estou aqui, claro que está um pouquinho customizada, mas você vem aqui em Window, Workspace e escolhe Color Correction. Os três scopes que eu vou mostrar para vocês são RGB Parede, Vector Scope e Waveform. O RGB Parede vai mostrar o equilíbrio entre as três cores que formam o nosso vídeo, que é o RGB, que é Red, Green e Blue, que é o vermelho, verde e azul. O Scope Waveform vai mostrar para a gente o que é claro, o que é escuro, o que é médio. E o Vector Scope vai mostrar a saturação da imagem, se uma imagem está com uma intensidade de cor muito alta ou mais fraca, puxando para o preto e branco tons de cinza. Para você escolher os scopes, você vem aqui na janela de referência, clica nesse íconezinho ou então na chave inglesa e você vai escolher o scope que você quer. Esse que está selecionado é o RGB. O que ele está mostrando para a gente? Primeiro, as três linhas estão totalmente equilibradas. Isso mostra para a gente que é uma imagem em preto e branco, em tons de cinza. Mudando para Waveform, a gente consegue ver o degradê do preto aqui na parte de baixo até o branco na parte de cima. Aqui, no Vector Scope, que mostra para a gente a intensidade das cores, ele vai mostrar só um pontinho lá no meio. Por quê? Porque é uma imagem que não tem cor. Voltando aqui para o RGB Parede, onde eu mostrei para vocês que as três linhas estão iguais, por isso a imagem está em preto e branco. Aplicando um efeito de cor, se eu puxar para o azul, olha o que acontece no gráfico. O azul sobe. Se eu puxar para o vermelho, o vermelho sobe. Se eu puxar para o verde, o verde sobe e os outros abaixo. Então, aqui vocês conseguem ver essa variação ali no gráfico, de acordo com a cor que eu escolho aqui na roda de cores desse efeito que está aplicado. Um degradê circular com o centro escuro. Aqui no RGB Parede, a mesma coisa, os três gráficos iguais. Agora começa a parte legal. Dá uma olhada na Waveform dessa imagem. O legal do Waveform é que ele vai enxergar a imagem de uma maneira linear. Ou seja, tudo o que acontece do lado esquerdo da imagem até o lado direito, ele vai mostrar no gráfico dessa mesma maneira. Então, vamos fazer a leitura desse Scope. Vai para a esquerda, depois vai chegando no cinza, vai partindo para o preto, que é a parte aqui do centro, e depois volta para o cinza e totalmente branco. Se for um degradê inverso, olha o que acontece com o gráfico. O gráfico fica de ponta cabeça. Ou seja, tudo escuro, partindo para o cinza, o centro totalmente branco e voltando para totalmente preto. Se for um gráfico por etapas, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez etapas. E essas dez etapas estão sendo mostradas aqui no gráfico também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ou seja, ele está mostrando para mim linearmente tudo o que acontece aqui no vídeo. Agora, falar um pouquinho mais do Vector Scope, que mostra para a gente a intensidade de cor do nosso vídeo. Muita gente aí, da época das fitas VHS, deve lembrar dessa imagem aqui, que geralmente aparecia antes de começar um filme. Vamos dar uma olhadinha no que o Vector Scope mostra dessa imagem. Então, eu vou escolher aqui, Vector Scope. E olha que bacana, pessoal. Aqui, ele coloca todas as cores para mim. Então, Red, Blue, Green, Yellow, Magenta, Ciano. E se vocês perceberem, todas essas cores que aparecem aqui, são as mesmas cores que aparecem aqui nessa roda de cores. E cada uma dessas cores aqui, está certinho dentro do seu pontinho, representado aqui dentro do gráfico. Agora, fica mais legal para a gente ver o Vector Scope mostrando a saturação ou a intensidade de cor da imagem. Por exemplo, se a gente aumenta a saturação, olha o que acontece lá no gráfico. Os pontinhos vão saindo daquela roda. Se a gente diminui, todos caminham lá para o centro. Até a hora que eles se encontrarem, a gente vai ter uma imagem em preto e branco, tons de cinza. O ideal aqui é a gente traçar uma linha imaginária entre esses pontos aqui, desenhando aqui como se fosse uma forma geométrica, para a gente não perder nenhuma informação de cor do vídeo. Beleza? Deu para ter uma ideia? Essa teoria que está bem chata, vamos para a prática. Então, eu escolhi algumas imagens aqui. A primeira imagem é esse pôr do sol. No RGB parede, a gente vê o gráfico vermelho lá em cima, o verde um pouquinho no meio e o azul lá embaixo. Tem pouquíssimo azul na foto, que seria o mar. E esse azul está bem escuro, então ele vai estar mais aqui na parte de baixo. Mudando para o waveform, dá para ver perfeitamente, como eu falei para vocês, linear. Aqui, essas duas faixas pretas aqui sendo mostradas como um preto estourado, que seria. O mar aqui bem escuro. Essa parte aqui no meio seria mais o céu, mais para médios. E o sol lá em cima, um branco totalmente estourado. Então, dá para ver o sol perfeitamente aqui. As duas faixas pretas. E aqui no meio, o mar e o céu nessa região mais aqui central. Vamos ver a saturação? Vector Scope. Está bem saturado. Se a gente traçasse uma linha daqui para cá, já estaria ultrapassando essa linha. Então, a gente poderia até diminuir um pouco essa saturação. Mais ou menos por aqui. Vamos ver o antes e o depois. Esse é antes, muito saturado. E aqui depois, um pouquinho menos para não ficar muito forçado a imagem. Partindo para a próxima imagem. A foto de uma flor. Vamos ver o RGB parede. Aqui também, puxando mais para o amarelado. Verde e o vermelho lá em cima. Pouquíssimo azul na foto. O azul está participando da composição de todas as cores. Então, ele fica um pouquinho mais aqui na parte escura. Waveform. Também aqui fica bem evidente. As flores aqui de fundo, todas mais escuras. A rosa amarela mais clara aqui na parte central. A saturação dessa rosa. Ela está bem saturada. Mas não está chegando aqui na linha do 100%. Poderia até diminuir um pouco essa saturação. Aqui mais ou menos para... Aqui, em 82. O antes e o depois. Assim como era. Assim fica até mais natural e menos forçada. Uma imagem menos artificial. Próxima imagem. Essa imagem do leão é legal porque a gente percebe que é uma imagem com pouco contraste. Como que dá para perceber isso? Que ela não está nem batendo aqui no zero, que seria esse 0.3. E nem ultrapassando o 1. Então a gente pode fazer uma correção de cor nessa imagem. Essa parte mais escura aqui é a parte de trás do leão. Da caverna, da casa dele, sei lá. Então não teria problema a gente clipar essa parte porque não tem informação de imagem nenhuma aqui. Então eu posso carregar um pouquinho mais o preto. Essa parte mais clara aqui seria aqui embaixo do focinho dele. Então a gente manda ele lá para cima. Pode até chegar um pouquinho mais. Passar um pouquinho do 1. Ok. Vamos ver o antes e o depois. Esse é o antes. E agora o depois. Ela está com pouca intensidade de cor. Para a gente corrigir, vamos lá no Vector Scope, que vai ajudar nessa correção. Todas as cores estão concentradas aqui no meio. Ou seja, está com pouca saturação. Vamos aumentar a saturação. Aí chegando perto. Aqui já foi no máximo 200. Olha a diferença que ficou com dois ajustes simples que a gente fez. Vamos ver o antes e o depois. Esse é o antes, a imagem com pouco contraste e pouca saturação. E esse é o depois, a imagem corrigida. E agora a última imagem, que é essa moça com o colar de pérolas. E nessa imagem fica bem evidente aquilo que eu falei da leitura linear, que se vocês repararem aqui nessa parte, deixa eu até aumentar. Prestem atenção na imagem. Alças da blusa, as costas da moça e o colar de pérolas. Assim como o cabelo bem escuro aqui. Vou aumentar o gráfico. Todos esses pontinhos aqui, que estão passando do 1, não sei se vocês conseguem ver aqui. São as pérolas do colar da moça, que estão clipando. Ou seja, aqui está bem claro e isso fica muito evidenciado no gráfico. Essa parte clara aqui na esquerda e essa aqui são as alças da blusinha da moça. Essa região aqui embaixo, bem escura, é o cabelo dela. Aqui nos médios, a pele dela. Tem uma região de sombra aqui, que é evidenciada aqui também. Depois volta para mais claro e vai escurecendo de novo. Nessa imagem também cabe um pouquinho de correção. Então vamos lá. Vamos jogar um pouquinho de luz. Aqui as sombras já estão no limite, então não precisa nem mexer. Vamos ver a saturação como está. Vector Scope está com bem pouca saturação também. Então a gente aumenta aqui. Saturação. Mais ou menos por aí. Não precisa nem chegar aqui em 75%. Uma coisa que eu esqueci de falar. Esse aqui representa 75% e esse aqui 100%. Ok? Então agora já ficou uma imagem totalmente diferente. Vamos ver o antes e o depois. Esse aqui era o antes. Uma imagem com baixa saturação. E essa a imagem corrigida. Beleza, pessoal? Dica importantíssima para vocês que vão fazer a correção de cor nos seus vídeos ou correção do balanço de branco. Não acredite no que você vê na tela. Sempre consulte esses três Scopes para você não exagerar. Numa saturação que você aplicar, ou então num brilho excessivo. Ou então na hora de você escurecer um vídeo, você deixar ele excessivamente preto. Ou seja, para qualquer ajuste que você for fazer, de correção de cor ou luminância nos vídeos de vocês. Beleza? Se vocês gostaram, curtida, favorito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber novas notificações de conteúdo aqui da BRK Media. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então aqui na... Olha o lixeiro, olha o lixeiro. É domingo, não tem lixeiro, é domingo. Que é o vermelho. Red, green. Muita gente aí da época das fitas K7... Fita não, fita K7 não. A rosa, azul. A rosa, azul não, caralho. Curtida, like. Não, curtida, like não. Caraca. Não, curtida, like. Tchau.